Os municípios de Sapiranga, Araricá e Novo Hamburgo foram contemplados com 820 mil em recursos para investimentos em saúde. A Secretaria Estadual da Saúde realizou o repasse para reformas, construções e aquisição de equipamentos para hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde, compra de ambulâncias, vans e outros repasses rotineiros da Secretaria, como os incentivos à estratégia de saúde da família. Com financiamento hospitalar, SAMU e assistência farmacêutica. No total, a Secretaria Estadual da Saúde realizou o repasse de mais de 52 milhões a diversos municípios de todo o estado. Novo Hamburgo será beneficiado com ambulância no valor de 100 mil e um veículo no valor de 50 mil reais.